Portavoz Centro Integrado Gestão Crise Rui Maria de Araújo, fosse a informação durante a conferência e imprensa, em Berralão e a sala de situação. IRE-6, IRE-Portugal, Ralo-Teste, IRE-TAM Positivo. Professora Nerasik, apoia a autoridade de saúde de Círia e Portugal, partilha a informação, liu-russi canais diplomáticos, no moz liu-russi, cooperação na BEU em Houtemi, e a âmbito, o Regulamento Internacional da Saúde de Manian, identifica a ONU, contactos cirarroto, na BEU, professora Nerasal, e a Timor-Leste Nelaran, MOLOC Niatu Fila, e ora Snedadau, equipa, vigilância epidemiológica, ralo-rela acompanhamento, monitoriza-rela, rafoem, sei foto e medidas, liu-liu, atuhalo análise laboratório CARIC, o enri-ra precisa. Professora portuguesa, NERALA-Teste, IRE-LORON, NEN, FULAN, Abril, IRE-Portugal, o resultado positivo, no atualmente, retan apoio russi a autoridade de saúde, Portugal. Professora, durante NERANOR, IRE-TAMOR-Leste, também equipa epidemiologia russi o centro integrado gestão crise, ralo-rela identificação, com a Emane Bejeta no contacto com a professora antes de Fila a Portugal. Jenny Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.